Bom dia a todos, desde já agradeço o convite da comissão organizadora, ao doutor Getúlio Câmara pelo convite, parabenizo aos presidentes das regionais do Rio Grande do Norte, da Paraíba, doutor Gutenberg Gugel e a doutora Marcela, assim como toda a comissão organizadora por mais uma edição do Encontro Digital de Angiologia e Cirurgia Vascular Rio Grande do Norte e Paraíba, que já foi um grande sucesso em 2020 e assim tenho certeza que o será nesta edição de 2021. Nesta primeira sessão, nós vamos contar com a participação de palestrantes renomados da nossa especialidade, entre eles a doutora Lívia Lira, o doutor Alexandre Amato, o doutor Charles Esteve, o doutor Gutenberg Gugel e também vamos contar na composição da nossa mesa dois debatedores de peso, que são eles a doutora Sara Silvestre e o doutor Marcondes Figueiredo. Então, para dar início às nossas atividades, eu convido para a primeira sessão a doutora Lívia Lira, de Minas Gerais, para abordar o tema Conexão e Engajamento do Paciente, Ferramentas Fundamentais para o Melhor Resultado. Ela que é cirurgiã vascular, membro da SPATV e fundadora da Flebo Academy. Lívia... Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada, Edson. Queria, primeiramente, agradecer o convite. É uma honra retornar, eu sempre falo isso, retornar ao meu Nordeste, mesmo que virtualmente. E vamos falar um pouco aí sobre esse tema de Conexão e Engajamento do Paciente, que é, sim, uma ferramenta fundamental para a gente conseguir um melhor resultado, independente do cenário que você vive, da técnica que você faz e de qual paciente você atende. Você conseguir conectar e engajar seu paciente vai ser fundamental. E dentro do cenário da flebologia, especificamente, a gente percebe aí que existe uma parcela de pacientes que já são frustrados com o tratamento de varizes, que não acreditam no tratamento de varizes, que buscam resultado duradouro, tratamentos com conforto, querem novas soluções, continuidade de tratamento, se sentir com um dono e que são desinformados. Isso foi um cenário que eu percebi assim que eu terminei a residência e que eu busquei conectar com esse paciente daí. E nesse contexto, a gente buscar a estratégia de conseguir um melhor resultado vai ser sempre importante. Mas o que é um melhor resultado? E quando a gente pensa em um melhor resultado, numa doença complexa e de resultados bem variáveis, a gente tem que saber que satisfação é a percepção menos expectativa. E nesse contexto de conexão e engajamento do paciente, a gente saber alinhar expectativa e realidade vai ser sempre fundamental. E como eu falei, a gente aí trata lesões extremamente heterogêneas e hoje a gente tem, graças a Deus, uma caixa de ferramentas para realizar o tratamento da doença venosa cada vez mais completa e a gente saber escolher essas ferramentas e saber quem a gente está tratando é importante. Porque além daqueles desafios do paciente frustrado, a gente tem aí o paciente que quer um tratamento bom, barato e rápido. E essa conta não fecha, porque bom, barato e rápido não vai existir. Só que a gente pode aí agregar valor aos nossos tratamentos, porque o valor vai estar muito mais ligado à percepção do paciente do que o valor monetário em si. E quando a gente pensa em agregar valor, uma dica que eu dou é imagine que o serviço é para você. Qual tipo de serviço você gosta de receber quando você vai comprar algum serviço? Como que você gosta de ser tratado? Porque dessa forma vai ser mais fácil você conectar pacientes semelhantes ao seu. E nesse cenário eu falo aqui da jornada do paciente, que se inicia hoje na rede social para ele conseguir conectar com você. E vai passar por toda a jornada dele, marcar uma consulta, ir ao seu consultório, estacionar o carro, ser recebido na recepção, até o momento que ele vai entrar na consulta. E se ele não entrar atrasado, vai ser melhor ainda para você conseguir conectar com o paciente. E desse momento que ele entra na consulta, até receber um planejamento de tratamento, esse momento de conexão é extremamente importante. Quando a gente fala de satisfação, esse trabalho aqui é da odontologia, foi realizado na UFMG, ele compara a satisfação do profissional e do paciente frente a um planejamento de tratamento recebido. E olha só, a satisfação do paciente está em perceber que ele foi ouvido, entendido e as queixas deles foram atendidas. Mais do que isso, se o que ele achou que ele precisava é além do que ele imaginou, como que isso foi exposto para ele? Para que seja criado um vínculo e acolhimento. E a satisfação do profissional está em planejar e executar um tratamento com respaldo científico e que leve à satisfação do seu paciente. Aí os envolvidos entram no estado de satisfação. Mas essa satisfação é ameaçada e entra em risco quando o que eles chamam de clínica do sujeito, que foi mais comum nesse trabalho em clínicas privadas ou conveniadas, que por medo de perder o paciente, o profissional acaba cedendo aquilo que ela acredita ser a melhor condução. E aí, dentro do cenário da flebologia, é aquela situação que, depois de você explicar toda a complexidade do problema do paciente, o paciente te fala, não, doutor, eu só quero uma aplicaçãozinha mesmo. E por medo de perder o paciente, o médico acaba fazendo. E aí, nesse cenário de a gente conseguir conectar, ouvir, vai ser fundamental. E quando a gente fala em sharing decision making, não é a gente chegar para o paciente e falar, olha, eu tenho espuma, laser, cirurgia, o que você quer? É não. É a nossa capacidade de ouvir antes o que é importante para aquele paciente. E aí sim, dentro do que a gente tem na literatura, dentro do que a gente tem de ferramenta e dentro da nossa expertise, a gente conseguir decidir e conduzir o paciente nesse processo de decisão. E aí, nesse cenário, eu coloquei no meu modelo de anamnese algumas perguntas que não são perguntas técnicas, mas que me permitem essa conexão de saber o que é mais importante para o paciente, qual é o medo dele em relação ao tratamento, o que é que ele espera do tratamento, o que é que ele imagina, como que ele imagina que o tratamento é feito, e o que é que ele imagina como um bom resultado final. E aí, para gerar essa conexão, eu faço perguntas extensas sobre as características da pele do paciente, para poder conduzir ele na possibilidade de uma mancha, por exemplo. Eu investigo o que é que ele já fez de tratamento, como que foi o tratamento anterior, se teve uma recidiva rápida, se não teve resultado, se teve meting, o que foi que não levou à satisfação, ou que levou à satisfação dele, o que é importante para ele, e qual que é o impacto na autoestima. Eu não pergunto se incomoda esteticamente ou não. Eu trago para o paciente verbalizar aquilo que gera de impacto na vida dele, de repente uma perda de qualidade de vida por sintomas, ou esteticamente deixa de usar uma roupa, tem vergonha de usar uma roupa, e o que é que ele espera do tratamento de varíze. E aí, nesse cenário de evidência científica, do meu julgamento clínico e preferência do paciente, eu tomo uma decisão baseada em evidência. E aí eu trago uma reflexão para você pensar. Hoje o paciente, que é o paciente que me procura e conecta mais fácil comigo, é o paciente que não deseja internar, que quer um tratamento rápido, e que ele não precise parar. Então, qual o seu cenário de paciente? Qual que é a prioridade dele? E o que você tem de ferramenta para atender esse paciente? Dentro desse cenário, você vai educar e informar o seu paciente. Dentro daquilo que você tem na sua realidade, e decidir o caminho mais coerente dentro do que você tem, dentro do que o paciente deseja, e tem de quadro clínico, e deixar muito claro que, na sua escolha, o paciente pode esperar. Se você tem cirurgia e escleroterapia, você vai conseguir entregar um resultado, mas você vai enfrentar um tempo de tratamento e até efeitos adversos distintos de quem tem outras ferramentas. E isso daí, eu vou fazer um tratamento com laser e escleroterapia, associado a uma microcirurgia, ou eu vou usar espuma. Enfim, o que você vai atravessar de efeito adverso é distinto, e o seu paciente tem que estar ciente disso. E aí, na hora do paciente ser examinado, a complexidade do problema, ele tem que ser trazido de forma muito clara. A gente sabe que, de fato, a telangiectasia é a ponta do problema, mas, muitas vezes, o paciente já está extremamente informado sobre isso nas redes sociais, e ele chega para uma consulta, e aí, de repente, o colega fala assim, olha, mas no seu caso não precisa fazer Doppler, vai ser só uma aplicaçãozinha mesmo. E, nesse cenário, confunde o paciente e rompe aí essa conexão de confiança, e muitas vezes, de percepção de valor mesmo. E, na hora de você entregar aquilo que foi decidido, e como que vai ser o tratamento, é importante você sistematizar essa entrega de escolha. Eu faço, na minha cartografia, opa, desculpa, na minha cartografia, eu faço um planejamento para mim, e, além do desenho técnico de uma cartografia comum, eu falo que eu vou colocando recados de mim para mim mesmo, do que eu decidi de técnica para cada uma daquelas regiões, e eu vou alinhando com o paciente, como que vai ser esse tratamento, se pode manchar, se não pode, se vai ter necessidade de drenagem de escleros ou não, quais os vasos que vão sair mais facilmente, e quais que a gente pode esperar que vai ficar de resíduo, e é esse alinhamento de expectativa que eleva o nível de satisfação do paciente. E aí, todo o resto da jornada do paciente vai ser extremamente importante para você continuar construindo um cenário de satisfação. E o planejamento é justamente esse conceito de planejar, eu não inventei a roda, e a foto entra como um instrumento também muito importante para a gente de comparação e satisfação do paciente, e eu divido o tratamento em etapas, dessa forma a gente vai construindo etapas de objetivo, inclusive, inicialmente, por exemplo, funcional ou um estético, que a gente foque naquelas lesões mais azuladas, escurecidas, e depois uma etapa de refinamento e, por fim, de manutenção. E quando eu falo que eu não inventei a roda, está aqui até um trabalho do Alexandre Amato sobre planejamento no tratamento endovascular, é algo que é muito comum na endovascular, mas que não existia de forma sistematizada dentro da flebologia. É comum na dermato, é comum no audonto, e por que não dentro da flebologia? Então, eu sistematizei essa questão do planejamento, então, essa é uma das formas de se planejar, cada um pode, de repente, se inspirar e buscar uma forma de planejar, essa é a forma que eu faço, e desde a pandemia, eu comecei a colocar também uma linha de tempo de tratamento do paciente, entender quantas visitas ele vem, qual o intervalo entre essas visitas, em que ponto do tratamento ele vai perceber mais resultado, e dessa forma, eu tenho mais tranquilidade e diminuir a minha ansiedade de entrega de resultado, assim como a do paciente. E tem funcionado, essa foi a minha taxa de conversão no último um ano, dos pacientes que sentaram na minha frente, quem fechou o plano de tratamento, sendo a menor taxa de 42% no momento em que houve o fechamento da cidade agora, esse ano. Então, funciona, é uma ferramenta que você vai conseguir uma melhor percepção de valor do seu paciente, uma melhor conexão médico-paciente, e repito, independente do cenário em que você se encontra, da técnica que você utiliza, a gente tem obrigação de alinhar o que o paciente pode esperar e oferecer para ele o que faz mais sentido para o paciente. Esse é um projeto de educação continuada, o Flebo Academy, e quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, está aí o site e fico à disposição para a nossa discussão. Obrigada. a apresentação, mais uma vez, uma excelente apresentação. doutor Gutenberg, abriremos para as perguntas ao final, correto? Perfeito, perfeito, no final. Ok, eu peço que todos que tenham suas dúvidas, as encaminhem através do chat, para que ao final da nossa mesa, nós possamos realizar a nossa discussão. para dar continuidade, o Dr. Alexandre Amato, ele que é doutor em ciências pela Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo e professor de cirurgia vascular na UNIS, Universidade de Santo Amaro, para abordar o tema Operadora de Saúde e Reembolso. Seja bem-vindo, Dr. Alexandre Amato, e obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Estão me ouvindo, né? Está certinho aqui o áudio. Perfeito. Ótimo. Lívia, não imaginei que tivesse um artigo meu ali, a falta de planejamento é o planejamento da falha, né? Já dizia Winston Churchill. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos falar de reembolso, né? Falar de reembolso é falar de dinheiro, é falar de um tabu, e falar de um tabu é sempre complicado. Por quê? Porque a gente aprendeu desde o começo que medicina é um sacerdócio, mas um sacerdócio no sentido de que a gente lida com algo sagrado e não que não pode receber por isso. Então, a gente tem que se sentir à vontade para falar disso. A medicina é um sacerdócio voltado para a sociedade. Receber pelo trabalho, o sacerdote precisa merecer, né? É hipocrisia achar que o médico não deve ser recompensado financeiramente. Mas, a gente vê lá no Código de Ética que é vedado ao médico o exercício mercantilista da medicina. E esse artigo aí, as pessoas compreendem mal. O mercantilismo seria sujeitar tudo ao interesse comercial, ao lucro, às vantagens financeiras. O caráter mercantil, o espírito de negociante, o gosto do comércio. Então, o sacerdócio não significa trabalhar de graça. A gente pode falar disso, a gente deve falar disso. A gente sai da faculdade, sai da residência e aí começa a se deparar com os contratos abusivos, né? Estágios não remunerados, plantões à distância não remunerados, contratos com convênios abusivos, tenho certeza que muitos aqui devem ter tido algo semelhante. Situações de trabalho insalubres, convênios fechados para credenciamento. Quem nunca recebeu aquela cartinha do convênio falando de estamos fechados para novos credenciamentos, né? Não aprendemos na faculdade a lidar com o mundo real. Como conseguir um emprego, qual que é o melhor emprego, onde, como montar um consultório, como ter um salário digno, né? O que é o sucesso na medicina? Isso é uma coisa que todo mundo tem que perguntar para si mesmo. A gente tem que fazer esse equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, senão a gente de nada adianta trabalhar, né? Então, se o dinheiro é consequência do trabalho bem feito, se eu preciso trabalhar para viver, como iniciar um ciclo vicioso, virtuoso? Então, a gente tem todas as opções de trabalho, né? Trabalhar com convênio particular, SUS, clínicas populares, hospitais, né? Qual que seria o melhor, o ideal? O ideal, cada um vai encontrar o seu, né? Eu só vou mostrar um caminho possível. O aparecimento recente aí das clínicas populares é simplesmente mais um modelo de intermediação de pagamentos para aqueles médicos que não se dispõem a aprender a negociar, né? A palavrinha é essa, é negociar. Existe a lei da oferta e da procura e à medida que aumenta a oferta de médico, a procura vai continuar a mesma e o valor vai acabar diminuindo. Então, com o aumento das faculdades, das vagas nas faculdades, né? Antigamente, eu dava aula para a Unisa para uma turma de 17 alunos, a última, na turma, agora tem 80 alunos. Então, isso vai aumentando e diminuindo o valor. A gente tem que aprender a domar esse mercado, a domar os convênios, senão a gente não vai sobreviver. Se a gente não souber negociar, a gente sempre vai ser a mão de obra barata. E negociar não significa exercer a medicina mercantilista, né? O médico, ele vai sempre negociar e estar lidando com o convênio, com o governo, os hospitais, a sociedade, sempre para o bem-estar do paciente, né? Então, a gente vai tentar ajudar o paciente nessas negociações. E numa negociação, a gente tem três variáveis importantíssimas, que é o tempo, o poder e a informação. Quem detém esses três pontos principais é quem tem todo o poder na negociação, quem vai acabar decidindo, né? E como que a gente faz isso? Se a gente for negociar com o convênio, a gente vai perder nesses três quesitos. Se a gente for negociar com o hospital, a gente também perde nesses três quesitos, né? Então, ó, aqui no convênio, o tempo. O convênio tem todo o tempo do mundo, ele já tem seus especialistas, tá tranquilo, pagando pouco para eles, né? Agora, você, médico, tem que pagar suas contas, precisa de paciente mais rápido, o tempo não está a seu favor. O poder, o convênio, sabe quantos pacientes tem, sabe quantos médicos tem na região, sabe a demanda da população, mas não sabe a necessidade, e você não sabe a necessidade da população local. A informação, o convênio tem muito dinheiro, tem influência, domina o mercado, tem autoridade, enquanto o médico está brigando entre si, né, com os outros médicos. Então, o canibalismo na especialidade. Ao negociar com o hospital, né, de novo, o hospital não tem pressa, tem toda a informação, tem todo o poder, enquanto o médico tem que pagar suas contas, não sabe a necessidade da população, e está no canibalismo da especialidade. Agora, qual que é a única conexão que realmente importa? É o relacionamento médico-paciente. Por quê? Porque quando a gente pega essas três variáveis-chave, o paciente, ele tem toda a pressa do mundo, ele quer resolver o seu problema rápido, enquanto o médico está pronto para resolver o problema assim que ele quiser. O poder, o paciente, não sabe nada sobre a doença. o médico, sabe tudo sobre a doença e o tratamento. Informação, o paciente tem todo o poder sobre o serviço que contratou, o convênio, e tem o recurso da INS. Você, o médico, tem conhecimento, atitude, autoridade, especialização, compromisso, legitimidade e precedência. Então, esse desequilíbrio ocorre quando tem alguma informação a mais, alguma técnica nova, alguma coisa assim, então, laser, plaques, a cola, tudo isso aumenta momentaneamente o poder, a informação e o tempo com relação a convênios e hospitais, mas apenas momentaneamente. A gente tem que aprender a desvincular das fontes pagadoras e incentivar o relacionamento médico-paciente e a minha sugestão é com o reembolso médico. Então, como que é uma dança com o urso, né? A dança com o convênio é a dança com o urso, você faz o que ele quer, né? Então, tem vários tipos de paciente, paciente SUS, convênio, reembolso e particular, que são modelos diferentes. O SUS, todo o poder, tempo, informação, dinheiro, decisão, tá na união. No convênio, né? O tempo, poder e informação tá com o convênio. O dinheiro tá com o convênio também. E a decisão também. Então, quem manda é o convênio. No paciente particular, o tempo, poder e informação tá com o médico, né? Porque ele é detentor da informação. E o paciente é o detentor do dinheiro, ele é a fonte pagadora. E ele vai ter a decisão final. não. Agora, no reembolso, tudo isso se inverte. E eu vejo que fica de uma forma muito mais saudável, né? O médico fica com o tempo, poder e informação. O convênio que detém o dinheiro e o poder decisório fica na mão do paciente, que é quem realmente importa. Então, esse modelo aqui é muito mais saudável. Então, existe o paciente particular ou é reembolso? A ideia é a seguinte, quem vai numa consulta particular, pode ter um convênio por trás que ele vai solicitar o reembolso e você que não está se preocupando com isso. É um paciente que tem várias vantagens, o dinheiro limpo, rápido, decisões rápidas, menos burocracia, várias desvantagens, o custo da medicina não tem limite, altos gastos hospitalares, maior exigência, risco de catalote, convênio, a questão se eles são adversários ou parceiros. Agora, quais são os tipos de empresas de saúde? As cooperativas, seguradoras, assistências médicas são as principais, essas seguradoras, todas as seguradoras têm reembolso. Então, Sul América, Life, Unimed Seguros, Allianz, Bradesco, Porto Seguro, One Health, Marit, Malinx, todas essas vão lidar com o reembolso por definição. Agora, existem convênios com o reembolso. Então, Golden Cross, Medial, Amil, Itaú, Med Service, e o Mint. E existem as seguradoras internacionais, alguns exemplos aqui, a Cigna, a Bupa e os seguros de cartão de crédito. Então, existem vários tipos de conta médica, consulta, procedimento, exame, cirurgia, dá para conseguir o reembolso de tudo isso, inclusive de MatMed. Todos podem ter direito ao reembolso. Agora, você tem que decidir se você vai deixar o paciente fazer tudo ou se você vai assumir a burocracia. Você pode assumir a burocracia usando corretoras para facilitar o processo ou pode fazer todo o processo em house, dentro da sua própria clínica. Eu vou falar do reembolso de consulta porque o tempo é curto. Então, como fazer? É o mais simples, mas se não for bem feito, não vai ter os procedimentos, exames e cirurgias. Lembre-se, você não está no livrinho do convênio, você vai ter que fazer marketing. Você não é referenciado, o paciente não te conhece. O receio do paciente de usar o reembolso. Você vai ter que quebrar isso. A experiência prévia ruim com o reembolso. Então, se o paciente já teve alguma experiência com outro colega ruim, pode impactar em você. Razão pela qual eu montei o curso de reembolso, que todo mundo saiba usar direitinho. E o desconhecimento do paciente e do médico com relação ao reembolso. Agora, vantagem, você pode definir seu preço ou aceitar o valor do reembolso. Não há interferência do convênio nas decisões médicas e a decisão clínica fica entre o médico e o paciente sem interferência financeira do convênio. E o reembolso de consulta? O paciente pode descobrir ligando na central, eles têm que falar na hora, é um valor pré-estabelecido em contrato e as corretoras também podem ajudar. Então, você pode ligar, pode usar a internet, pode, no portal do convênio, pode usar as corretoras ou pode ter uma tabela com o nome e plano do convênio. A cobrança você pode fazer pelo prazo do reembolso, então você cobra com 30 dias para frente com cheque, boleto, cartão de crédito, né, e peça a cobrança da consulta inicial e do retorno. Não faça o preço particular alto e cobre tudo de uma vez e desdobre os recibos, porque isso é fraude. Você pode cobrar o retorno segundo o Conselho Federal de Medicina. Então, evite o desdobramento de recibos, não faça autogeração de exames desnecessários, faça o exame que você realmente precise, né, eu pego o paciente assim com uma pilha de exame, é co-dopla do corpo inteiro numa TVP de uma perna só. Isso aí é óbvio, todo mundo percebe que é fraude, inclusive o próprio paciente, ele deixa de seguir esse médico. E a solicitação de exames visando lucro, nesse sentido. Então, é exatamente por causa disso que as operadoras dificultam o reembolso médico, né? A outra é porque o reembolso tem um custo maior. Então, o paciente tem que perceber o valor, que foi exatamente o que a Lívia falou, se o paciente não perceber o valor, não vai ter reembolso para você. Mar Calmo nunca formou marinheiro habilidoso, o reembolso médico não é fácil, mas é recompensador. e assim você doma o urso e faz ele dançar do seu jeito. Então, esse é o curso que eu ofereço, o curso de reembolso médico, e era isso que eu tinha para passar. Obrigado pela atenção. Obrigado, Alexandre. Vamos dar continuidade, eu convido agora para a próxima aula o doutor Charles Esteves de Goiânia, com o tema Em Tempos de Covid, como manter a receita financeira. Ele que é médico cirurgião vascular e endovascular, diretor da clínica Charles Esteves Medicina Vascular em Goiânia, e coordenador da plataforma Master Médicos e do curso Master e Fleboestética. Doutor Charles, seja bem-vindo, eu obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, bom dia, Edson, bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui. Eu quero agradecer o convite inicialmente, estou muito feliz de estar novamente com vocês, de conhecimento para vocês, vi a aulas brilhantes da Lívia e do Alexandre, maravilhosas. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu passei e como é que eu estou hoje em relação à pandemia, né? Então, assim, um pouquinho da minha história, eu trabalhei no seu hospital aqui durante quase 20 anos, certo? Um hospital que começou bonito, mas foi ficando como falo, foi degenerando, por quê? Porque o hospital sempre trabalhou por convênio, trabalhou com foco só nos convênios, não era qualidade, atendimento, nada disso. Mesmo assim, nesse hospital, eu consegui montar, já tinha um curso Master lá, aqui um corredor que eu atendi, essa foto aqui, foi quando eu fazia a seleção dos pacientes voluntários para o curso, então os palcos aqui não tem nada de bonito, mas que aqui é o centro cirúrgico, a turma dos cursos anteriores que existiam, as outras turmas também, mas assim, eu posso dizer que a tudo na vida eu tenho gratidão, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, que até as coisas ruins te ensinam e te estimulam a melhorar, né? Então, o hospital, tudo mais, todo mundo que me ajudou ali, eu só tenho gratidão, mas eu sempre tive a percepção de que menos é mais, sabe? E sempre tive metas, metas, né? Então, eu comecei, eu não tinha ninguém me ajudado, meu pai, ninguém, eu comecei do zero, deu um plantão, um SUS, fazia exame de convênio, ganhando porcentagem, aqui é a história de muita gente aqui que está nos assistindo também, né? Depois da residência. E, mas eu fui percebendo que nós somos cada vez mais mente e alma, e mais a pessoa do que o procedimento, o tratamento, o código, então muitos colegas ficam focados no procedimento, no código, como gerar mais código para o convênio pagar ali e tal, mas nós vasculares, então vendemos aplicações, cirurgias, angioplastias, nós vendemos nós, que é a nossa essência, os nossos valores, então, quando o médico entender a essência dele e os valores, e nunca abrir a mão dos valores dele, ele vai saber o valor que ele tem. Então, eu falo que nós temos que viver o nosso propósito, que, no meu caso, é cuidar, amparar, ensinar e ajudar os meus pacientes e os médicos, aqui eu treino também, é conquistar o melhor de si e assim também me ajudar a conquistar o melhor de mim, sabe? E que nós temos clientes, como já a Lívia e o Alexandre comentaram aí, os clientes fazem escolhas, então, hoje eles querem estar também mais individualizados, não querem estar, então, a pandemia, nesse caso, foi maravilhosa para mim, para todos nós que o paciente tem percepção, o paciente não quer mais estar ali naquela sala, cheio de gente esperando, para consultas rápidas, então ele quer ser atendido só no horário dele, então, na minha clínica, eu já atendo o paciente por hora, ele fica só ali na recepção, ele não atrasa, certo? E eles querem outros tratamentos menos invasivos, mais resolutivos, sem repouso, sem afastamento do trabalho, isso tanto para a parte arterial quanto para a parte venosa, né? E que nós podemos ver as suas dores, quando eu falo dores, é a dor física, a dor da doença mesmo, os sinais sinomas da doença, no caso de varíze, que é o meu foco, a parte estética, também a autoestima, né? E os clientes vão pagar mais por experiências encantadoras, isso é importantíssimo, mas, sim, você tem que ter a percepção e tem que tomar ação, entendeu? Você tem que agir para buscar o seu sonho também, né? Então, eu falo aqui que a minha ideia, o meu objetivo é transformar a mente de varízes e para os colegas que querem fazer a parte arterial, outra área também da vascular, também da vascular, uma experiência encantadora com você, isso é fundamental para você ter o sucesso seu consultor, apesar da pandemia, né? Então, eu faço uma comparação, uma metáfora aqui com o restaurante, quando você vai marcar um jantar, hoje diz os namorados, Então, você vai marcar um jantar, por exemplo, você já pensa que um lugar vai estar um lugar bacana, bem decorado, você vai imaginar que a mesa está toda decorada, te esperando, né? Que você vai chegar para um jantar romântico para tomar um vinho bacana, com os talheres, tudo alinhado com o seu pensamento, sua expectativa. Então, você já sai dali já pensando que vai chegar na porta do restaurante, vai ser bem recebido, vai ter um manobriso para pegar seu carro, e você vai chegar a ser muito bem acolhido, muito bem recebido, né? E os drinks, todos maravilhosos, vai ser muito bem atendido, tudo com, ao seu tempo, né? Com sorrisos, e todas as técnicas de encantamento, e você vai sair de casa, você não está preocupado com a comida, entendeu? A comida já está implícito que vai ser boa, porque o lugar é bacana, você está preocupado com o momento, vai se arrumar, se preocupar tudo com o momento ser o melhor possível, né? E se o restaurante é bom, está implícito que a comida é boa, entendeu? O cardápio é só uma questão de preferência, não de qualidade. Qualidade não é diferencial hoje em dia, para mim, já é uma obrigação. Se você ser bom no que você faz, ser excelente que você faz é uma obrigação, não é mais um diferencial. Então, aqui está o cardápio, nós temos o nosso cardápio também de tratamentos, então nós temos que surpreender o nosso cliente em tudo, na apresentação, na embalagem que nós vamos atender o nosso cliente, então aí vai gerar o que? O valor percebido vai ser maior, né? Então, sempre surpreender o cliente na experiência dele, né? Na sua cliente, então é a mesma coisa. Então, aí eu pergunto, você está preparado para isso? Entendeu? Você tem que estar preparado, tem que dominar todas as técnicas, então na mente do paciente você já é excelente no que você faz. Mas você é excelente mesmo, você domina bem a terapia ampliada, a crio, a espuma, o laser transdérmico, o endovenoso, a microcirurgia, você domina tudo? Você tem ciência disso, né? Eu falo que isso aqui é sua obrigação, tá? Então você tem que estar experto nisso aqui. E além disso, buscar crescimento pessoal, gestão de pessoas, de negócios, atendimento, marketing, estar nas redes sociais para gerar esse engajamento, os pacientes que vão orbitar em torno da sua rede social e ajudar a sua comunidade, né? Eu falo assim, que é igual o Masterchef, né? Tem os mentores, que muitos de nós estamos aqui nesse grupo agora, dando aula, nessa mesa. Nós somos mentores de muita gente no Brasil e afora, só que nós temos que ajudar você que está nos assistindo aqui, a ser o chefe, né? Então, essa plataforma nossa, o Master Médicos, que é uma plataforma maravilhosa, que vai treinar e educar médicos a ser os seus próprios chefes, né? Então, eu falo que nós trabalhamos todo dia, é como isso é malabarista, nós temos que equilibrar os pratinhos, que é o pratinho do atendimento, o pratinho da sua rede social, o pratinho da sua clínica, dos seus funcionários, e se um pratinho desse cair, vai cair todos os pratos, então você está sempre equilibrando tudo para manter a harmonia ali do seu atendimento, para gerar aquele clima da excelência, né? Então, aqui é o prédio que eu atendo, a minha clínica, né? Eu busquei, então, um ambiente que fosse muito mais acolhedor, com espaços amplos e com tolo da tecnologia, tudo juntando a parte humana, da parte tecnológica também, onde eu faço 100% dos meus atendimentos todos na clínica, não vou mais em hospital, então, com isso eu consegui, então, na pandemia, que os pacientes não vissem uma pressão de valor até aumentar a clínica individualizada, é um paciente por hora, as passagens de mesa são feitas tudo à tarde, só eu com paciente, não tenho paciente misturado, então, é muito mais individualizado, mais privado, né? Então, o que eu estou determinando? A proporção é a melhor jornada para o meu cliente, fica ali, já comentou ali, o plano de tratamento é complexo, com menos sofrimento, sem dor, recuperação mais rápida, resultados rápidos, duradouros, tudo envolvido, o que? Na atmosfera de acolhimento, atenção e cuidado, né? Então, eu sempre trabalho com equipe, aqui a minha equipe, meu time de resultados, né? Eu tenho também anestesista, dermatologista, junto comigo, e eu estou convidando outros cirurgiões a usar a estrutura da minha clínica também, a minha estrutura, hoje eu tenho espaço, eu tenho duas saias de procedimentos, e saia de recuperação, segurança, conforto, tudo atendendo as novas normas legais de vigilância da Itália, tem um hospital de referência, e eu tenho uma empresa que convide com uma empresa de resgate ambulância, graças a Deus, nunca precisou de nada disso, né? Então, aqui eu disse, aqui eu trabalho, e tem até um tom que tem de helicóptero, já está convidado, aqui meu consultório, nesse consultório eu já tenho uma sala anexa, que seria a minha primeira flebol suíte, eu tenho duas flebol suítes hoje lá na clínica, essa que eu comecei com ela, bem, foi ficando entulhada porque cada vez você compra o aparelho, o equipamento, vem a aceração consciente, né? Vem o carrinho de emergência, o oxigênio, o oxititroso, e vai enchendo, então eu tenho outro espaço maior que esse, aqui a minha flebol suíte, completa também, então quando mais completa você tem mais segurança em fazer seus procedimentos com segurança, tranquilidade, né? Aqui eu tenho a bomba injetora, deixa eu tirar o áudio aqui, o carrinho de emergência está tudo completo também, né? O carrinho, o oligoscópio, o DETA aqui também sempre disposto, eu tenho oxigênio, tenho... Aqui está o DETA, reserva de oxigênio, o gás de emergência, tenho o oxititroso também, e na clínica, é só tirar esse teólogo. Pode contar a clínica, pessoal, dá uma dica para vocês. Eu busquei ter espaços amplos, certo? Para quê? Para facilitar o fluxo do paciente, um carro de emergência, um corredor, um corredor amplo, e dar acesso fácil ao elevador de emergência. Então, quem for montar uma clínica num prédio, tem que saber se no seu edifício tem elevador de emergência, é muito importante, a vigilância vai exigir, o bombeiro também vai exigir isso de você também. Então, hoje eu faço tudo na clínica, faço espuma, laser transdérmico, faço até que charove, faço clax, faço acroma, eu faço, então aqui, esse caso que eu estou fazendo aqui, a charove, consideração consciente, o paciente não está sentindo nada, mesma coisa, eu faço redhog, que é a técnica da termoablação de todas as tributárias, safenas, tudo, tudo com leis endovenoso, com anestesia local, tudo me assente, eu faço, eu faço essa paciência, eu fiz redhog, fiz veia da testa, veias da mão, e faço também, tudo na paciente, só na clínica, com sedação, anestesia local, essa aqui eu fiz também, veias da mão, fiz a croma, veias da perna, tudo no mesmo momento, tá, então com isso, o faturamento meu, em 2021, de janeiro, até o dia de hoje, até ontem, né, ele está 32% maior do que o primeiro semestre de 2020, e nós nem terminamos o mês de junho ainda, eu acho que o caminho certo é esse, eu vejo aqui, nesse feedback do paciente, ele fala assim, olha, senhora, me chamo Natália Costa, sou consultor do Dr. Charles Esteves, tudo bem? O motivo do nosso contato é para saber como passou o após o procedimento, qualquer dúvida, estou à exposição, e ela respondeu, olá, bom dia, estou bem, graças a Deus, não senti dor nenhuma, obrigado pelo carinho, dedicação a todos vocês, um abraço, todas as crianças de Charles Esteves, parabéns pelo atendimento, e eu recebi um story no meu direct, esse story aqui do paciente, o direct falou assim, olha, bom dia, doutor, queria saber se eu atendo em Recife, ou eu fui no cirurgião vascular, e ele não me deixou sentar, nem sentar, só mandou eu fazer ultrassol e voltar depois, então você vê que a disparidade, como é que vira no Brasil, é o atendimento, tem que estar aqui, nesse patamar, gente, então, a pandemia está aí, então, e seja pronto para o novo normal, certo? Então, eu convido vocês para o nosso curso Master, ele está online, no presencial, e é feito a minha clínica mesmo, vocês vão ver o que é uma clínica de alto padrão, diferenciada, e essa é a minha mensagem de hoje, então, um abraço para vocês, e até a próxima. Obrigado, Charles, parabéns pela apresentação, e também pela excelente estrutura que você tem, é de fato invejável, e para dar seguimento à nossa mesa, eu convido agora o doutor Gutenberg Gugel, presidente da SBA TV Rio Grande do Norte, mestre em ciências pela Unifesp, e membro do Conselho Científico da SBA TV, para que ele possa compartilhar um pouco sobre os seus 30 anos de experiência no consultório vascular, bem como os seus desafios. Doutor Gutenberg. Bom dia a todos, vamos dar início em alguns segundos, minha aula está sendo aqui apresentada, preparada, mas eu queria dar algumas informações, estamos no canal do YouTube, SBA CVRN, todos vão ter acesso para essas palestras, vai ficar gravada também, então, alguém que acudou um pouco mais tarde, terá o privilégio de ter essas aulas, e aí eu fiquei preocupado com as aulas, Lívia, maravilhosa, Amato, mas o Charles mostrou uns pratos bonitos de comida, e eu depois queria saber, uma pergunta para ele, se a gente marcando consulta no horário do almoço, a gente tem direito àqueles pratos, porque realmente ficou, é muito bom ter essa regalia. Mas a nossa aula, sem dúvida, ela vai dar talvez um retrospectivo de tudo que foi falado nessas três primeiras aulas, são 30 anos de experiência, e uma das coisas que a gente vai mais frisar aqui é que a gente deve começar o treinamento do consultório ainda na época da residência. Procurar algum colega que tem um consultório forte, que tem um consultório no nível que você acha que é o nível que você vai colocar na sua cidade, e procurar fazer algum estágio, alguma coisa para aprender, de fato, a ter essa experiência em termos de consultório, não chegar, de fato, só com a bagagem da residência ou do estágio oficial. Vamos projetar a nossa aula, deixa eu ver se a gente consegue, alguns segundos. Então, por enquanto que a gente está aqui, se puder abrir para alguma discussão, o que você acha? Pode abrir para alguma discussão, depois apresenta a aula. Então, vamos colocar as telas da discussão, e a gente já, depois da minha aula, a gente apresenta. Então, João, a gente pode depois chamar já a Lívia, o Amato e o Charles. Já apresentar aí. Charles, se quiser responder a minha pergunta, já fica à vontade, se a gente tem direito ao almoço. E também eu fiquei preocupado, eu fiquei preocupado quando você botou os chefes, os masterchefes, eu sou o mais gordinho aqui do grupo. Será que eu sou o Eric Jacquin? Porque não é possível, né? Pelo menos o gordinho tem que estar comparado com o gordinho, né? Mas, sabe que eu tinha uma paciente que veio de Londres fazer uma veia da testa comigo? E eu, eu fiz toda a jornada dela, ela fui buscar no aeroporto, eu coloquei no hotel VIP, e ela ia almoçar nesse local aí, então foi bacana essa jornada aí, ela me ensinou muito, né? Nem todo mundo tem o cara, mas tudo é combinado, combinado não sai caro, né? Mas eu acho bem interessante, de qualquer maneira, é uma abordagem diferente, o Amato falou realmente na parte do reembolso, eu acho que o reembolso é fantástico nos locais que pode ter, porque assim, você fica livre de fazer o seu procedimento sem estar atrelado a nenhuma regra de... Aliás, a regra sim, é científica, é técnica e não é uma regra de outros, né? Então, o Amato foi realmente muito feliz em falar, então, eu queria, assim, provocar um pouco o Amato. Amato, e quem não tem esses planos de saúde regionais maravilhosos que você tem em São Paulo aí? Então, vou dar um exemplo aqui no interior do Rio Grande do Norte, que a gente tem praticamente só a Unimed, que deixou praticamente de ser um plano cooperativo, agora tem planos verticalizados também, e é mais difícil. Como é que a gente foge disso? Bom, a minha primeira mensagem é todo mundo fica olhando para o grande, né? Ninguém olha para o pequenininho, mas e aquele pequenininho que está lá tentando crescer, tentando se desenvolver, não cresce porque ninguém está olhando para ele. O que eu estou querendo dizer? Não tem só Unimed, com certeza absoluta, tem um grupinho pequenininho lá de gente com reembolso e que está sendo deixado de lado porque ninguém está preocupado com eles. Agora, se alguém começa a se preocupar, esse grupinho pequeno começa a crescer, porque esse grupinho pequeno vai perceber valor, vai perceber uma diferença entre o tratamento do outro convênio, e se esse grupinho crescer, aí o reembolso se desenvolve na cidade. Eu vejo muita gente que reclama, porque a minha cidade é difícil reembolso, eu quero Unimed. A primeira coisa que eu pergunto é, mas qual que é o seu plano pessoal? Qual que é o convênio que você pegou para a sua família? Ah, é Unimed. Então, tá bom. Então, você realmente acredita na Unimed, você não acredita no reembolso. Se é isso que você está dando para a sua família, ah, mas então vou ter que mudar para outro? Não, eu só estou mostrando aonde está a sua crença. Só isso. Então, é certeza absoluta que tem concorrente com reembolso em todas as cidades. A questão é, estão sendo explorados no bom sentido, ou não? Eu vejo assim. Eu posso falar? Eu vou até além, assim, que nas cidades que não tem, tem um volume mais baixo de reembolso, vai ter o paciente, vai ter uma fatia de paciente que vai querer um atendimento diferenciado, que não vai querer ir para o hospital, que vai querer um tratamento sem internação, sem repouso. Então, assim, vai haver essa fatia também, porque foi algo que eu percebi mesmo em Belo Horizonte, e 80% da população tem Unimed, eu percebi uma fatia de mercado, que é uma fatia de pacientes que não tem convênio. Eu utilizo o reembolso, a Matosab, eu fiz o curso dele e aplico o reembolso, e aplico, já apliquei o reembolso como reembolso de risco, que eu assumia todo o processo e só recebia depois, hoje eu só auxilio o paciente no processo de reembolso e faço minha cobrança anteriormente. Mas eu tenho uma fatia cada vez maior de pacientes que são pacientes que não tem convênio, e que se eu levar para um hospital, para uma outra estrutura, o tratamento até teria um custo maior. Então, existe essa fatia de mercado também em diversos lugares, obviamente, com realidades distintas, assim como eu tenho uma realidade distinta de São Paulo, lá em Belo Horizonte, eu vivi a realidade de São Paulo, eu tenho uma realidade distinta em Belo Horizonte, mas a gente adaptando consegue-se um posicionamento diferenciado, óbvio, coerente com aquilo que você acredita, como o Amato falou. Eu vou dar uma dica prática para todo mundo que está assistindo, e é simples, vai num corretor de seguros da sua cidade, senta com ele e pergunta, e fala, eu quero um convênio com reembolso para minha família, e ele vai oferecer todos que estão sendo vendidos na cidade, pronto, você já conseguiu uma lista de todos que estão funcionando aí. Boa. Muito boa. Edson, a gente pode chamar o debatedor para falar um pouco também, Sara está aí na Paraíba. Olá, tudo bom, bom dia a todos. Então, eu entrei com essa questão de reembolso, tenho até algumas dúvidas aí com o Dr. Alexandre, e realmente aqui na Paraíba a gente tem uma dificuldade porque a maioria dos convênios, eles não, na verdade, os pacientes não estão acostumados com essa questão de reembolso, quando a gente chega para abordar o paciente, mas, nossa, mas meu plano tem direito a reembolso? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar o contrato do seu convênio, saber se ele é uma cooperativa, se é uma seguradora de saúde, se é um plano essencial, para saber se você tem o direito. Você tendo o direito, então a gente tenta ter auxiliado da melhor maneira possível, e aqui a gente tem uma dificuldade enorme. Posso falar, eu queria perguntar ao Dr. Alexandre, qual que é a maneira que ele utiliza hoje para a questão de procedimento na vivência dele e na prática clínica? Bom, bom dia, Sara, obrigado pela pergunta. olha, quando eu comecei a fazer o reembolso aqui em São Paulo, também as pessoas não sabiam usar tanto assim, eu estou falando de muito tempo atrás, então, aliás, eu até montei o curso por causa disso, porque vinham pacientes, às vezes ligavam no consultório, falavam assim, ah, o doutor atende Sul-América e a regra lá é atende por reembolso, sim, atende por reembolso, né? Aí a paciente fala, não, reembolso eu não quero, mas por que? Nem veio aqui, não chegou nem a me conhecer, né? Essas pessoas tinham um, tinham tido alguma experiência ruim com reembolso prévia, né? E criaram anticorpos anti-reembolso, então, a ideia era disseminar o conhecimento para que todos aprendam a fazer o reembolso de uma forma correta e fácil. Agora, a sua dificuldade está em colocar o trabalho na mão do paciente, você tem que tirar o trabalho do paciente, então, quando você fala para o paciente, vai procurar no seu contrato, você perdeu o paciente, ele não vai procurar no contrato, ele nem sabe onde está o contrato, ele nem sabe que ele assinou um contrato, ele não lembra disso, né? Então, você tem que falar para ele, o seu convênio tem reembolso, porque eu sei porque eu conheço o convênio, conheço o seu plano, tenho experiência com isso, eu te garanto que tem o reembolso. Ah, e como é que funciona? Ah, você vai ter que ver no seu contrato o valor, esquece, perdeu o paciente, você vai falar, o seu reembolso é de tanto, você pode ficar tranquila que eu vou cobrar tanto, eles vão dar uma glosa de 10%, mas fica tranquilo que eu assumo essa glosa, e pode ficar tranquila que eu vou tirar todo o trabalho da sua mão, eu vou fazer, e para você vai parecer que está passando a carteirinha num convênio credenciado, você não vai nem perceber o que aconteceu, então você tem que, eu vejo dessa forma, né? Se você coloca o problema na mão do paciente, se o cara é um super rico, tem lá duas secretárias fazendo reembolso para ele, ele vai chegar no escritório, joga e fala assim, tá aqui a nota, resolve, mas a grande maioria não vai ser isso, você tem que ser essa secretária que resolve para ele, você eu estou falando do seu sistema, não necessariamente você, então eu vejo que o caminho é esse. Perfeito, muito obrigada pela explicação. Para a doutora Lívia agora, eu queria primeiro parabenizar para essa excelente aula, e aí saber qual que é a maior dificuldade que ela tem hoje para, primeiro, se fazer entender pelos pacientes e, segundo, para fechar o plano de tratamento, para fazer entender qual que é a jornada do paciente e o que é que ele, e principalmente alinhar as expectativas, porque na maioria dos casos, é como você mesmo falou, Lívia, a maioria dos pacientes, eles têm aquela dificuldade de dizer, é que eu vim fazer só uma aplicaçãozinha, ah, eu quero fazer o tratamento de espuma, então, queria saber de você. Então, Sarah, você viu ao vivo, né, lá na clínica, a Sarah passou três dias comigo lá na clínica e ela viu as objeções que eu vivo e como transpor essas objeções da melhor forma possível. E, assim, foi difícil no início eu me fazer entender e hoje eu consigo, eu faço um desenho, um mapa mental mesmo na mesa em cinco, no máximo sete minutos para eu conseguir que o paciente entenda. E eu acho que a maior dificuldade que a gente tem para se fazer entender, na realidade, ela é emocional, é medo de perder o paciente, tá? Então, assim, quando você se dispõe e se desprende do medo de perder o paciente e você é fiel àquilo que você julga que vai ser melhor para ele, dentro de um respaldo científico, dentro da sua experiência com ética, aí você dá a chance do paciente entender se aquilo faz sentido para ele ou não, sabe? Então, assim, quando você é claro com o paciente verdadeiro, eu falo assim, o melhor neuromarketing que existe é você acreditar em algo, ter convicção daquilo e trazer essa verdade para o paciente, aí você conecta o seu paciente. Então, assim, se você expõe com verdade, com ética, com clareza, aquilo que você julga ser o melhor, você vai dar a chance da pessoa entender se aquilo faz sentido para ela ou não, dentro do que ela pode esperar de resultado, dentro do que você espera que pode acontecer de complicação, então, isso daí é o principal. E cada vez mais eu percebo que a medida que essa jornada de tratamento é clara, o paciente vive ela com coerência, ele traz outro paciente que fala assim, não, vai lá. Então, cada vez mais é mais fluido, por isso que eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza, a minha taxa de conversão é muito maior hoje, meu resultado financeiro de um ano para trás, para agora, no meio da pandemia também aumentou, acho que por um acúmulo de viver essa jornada aí que você viu na prática. João, vamos ver se a gente consegue passar a nossa aula agora, acho que já está ok, pessoal, pode projetar? Então, eu vou passar um pouco mais rápido, isso aqui é uma apresentação de 30 anos de experiência e desafios para manter a agenda do consultório. E, de fato, o que a gente for analisar o que vai acontecer é que não está passando. passando agora. Ok, não tem um conflito de interesse. Então, de fato, a gente começa com um consultório bem básico, isso faz nada mais do que 30 anos, em 1995, quase 30 anos, quando eu cheguei em Natal, e esse consultório a gente fazia tudo, na realidade, tinha curativo, pé diabético, aplicação, e a gente não tinha como se fosse uma coisa funcional, de fato, tinha tudo para ter um consultório assim como hoje. Então, a gente tem um consultório hoje dedicado a mais à consulta, dedicado também para fazer sua Flab Suite, porque ele é amplo, mas é um consultório que a gente dividiu a questão de atendimento. Nada de curativo, nada de pé diabético, e tem que ser uma sala separada para não misturar, realmente, até em caso de infecção, não ter uma mudança. E aí você tem toda uma formação médica, até o Alexandre falou, em relação a você se preparar cientificamente, faz toda uma residência, dois, três anos, quatro anos de residência, e sai com toda aquela parte científica, mas você não está preparado para fazer o quê? Para ganhar dinheiro. Porque você não tem esse treinamento durante a residência, você não tem esse treinamento fortalecido na residência para chegar e fazer uma empresa, fazer algo para ganhar dinheiro. Então, de fato, eu acho que a missão nossa como médico, sem dúvida, é aquela de sempre, de fazer o tratamento e o diagnóstico, mas a gente tem que, de fato, ter também uma outra parte, que é a gente primeiro ter o reconhecimento do nosso consultório, ter realmente o consultório que vire algo financeiro, e a gente, quando fala financeiro, realmente é ganhar algum dinheiro em cima do consultório, e não de cirurgia fora, nem nada fora. E aí a gente começa, mais uma vez, com treinamento talvez errôneo, porque a gente sempre está no consultório mais simples, um consultório que tem pouco a agregar no valor, na sua consulta, até o seu conforto, dos clientes, e você precisa de um consultório dessa maneira, um consultório que o seu cliente se senta satisfeito, mais agradável, e aí você vai naquela parte, eu faço isso sozinho, eu faço isso em grupo, isso vai depender do que você tem de início na sua cidade, na sua região, no seu bairro, se você consegue ter pacientes suficientes para agregar, você passar o dia todo em consultório, o consultório desse vai se pagar, mas se você tem poucos dias de consultório, é bom sempre agregar outras pessoas, para você não fazer um investimento erradamente, e tem que ser um investimento bom. E aí vai aquela parte, como é que eu faço tudo isso girar, como é que eu faço isso funcionar? A gente começa com a parte científica, que você tem toda a ciência, toda a tecnologia na cabeça, mas isso de consultório, de fato, é uma empresa, não tem como você fazer diferente, e tudo que tem uma empresa, como já foi falado, o Charles falou também, tudo que tem uma empresa em termos de contador, em termos de marketing, em termos de auxílio financeiro, em termos de faturamento, então tudo que tem uma empresa maior, o consultório também vai ter, porque você vai estar demandando como empresa. E aí qual é a expectativa sua de manter esse consultório? E aí a gente vai ficando mais velho, a gente começa com o consultório mais novo, várias horas, e você vai ficando mais velho, então a gente tem que manter isso cheio, a gente tem que ter realmente uma carga horária maior. Você trabalha a sua identidade visual, você melhora seu padrão visual durante os anos, então isso também tem muito valor em termos de receptividade, então tudo vai mudando, tudo vai agregando, para você ter, o que? Uma visibilidade maior, e o reconhecimento continuar como sempre. Você depender do plano de saúde sempre é importante, isso aí não vai mudar, então o Amato falou já de reembolso, e vocês todos falaram também na parte de ganhar algo privado, mas sem dúvida o plano de saúde para muitos é o carro-chefe, mas mesmo sendo o carro-chefe você tem que fazer um atendimento diferenciado para esses clientes também, não só dos reembolsos, não só dos privados. Trabalhar a imagem é importante, a gente, você sai do plantão, sai com toda aquela dificuldade de correria para ir para o seu consultório, você chega dessa maneira no plantão. Será que o seu cliente vai aceitar porque você estava no plantão, deu 36 horas, deu 24 horas de plantão, ou você tem uma aparência melhor, mais tranquila, mais receptiva, se não é melhor para o seu cliente? Eu acho que isso aí vale muito, isso aí tem muito a ver com atendimento em consultório, quem gosta de consultório tem que preservar isso também. Depende do plano de saúde, já foi falado também, cada vez mais os planos de saúde estão verticalizando, estão diminuindo, isso já é uma onda que começou em 2011, já tem quase 10 anos, e vem diminuindo os planos de saúde, daquelas pessoas que estão se formando agora, dificilmente tem acesso ao plano de saúde normal, ele geralmente vai ser convidado para trabalhar em hospital, hospital fechado, que tenha um pagamento talvez bem menor para esses nossos colegas, então isso tudo tem que ser trabalhado, isso tudo tem que ser avaliado na hora que você vai montar o seu consultório, na região que você vai montar o consultório. E depender do plano de saúde, sempre, às vezes, você tem pacientes esperando, pacientes com um volume enorme de clientes, esperando uma, duas horas, então será que é isso que você quer para o seu consultório? Ou você prefere um consultório com hora marcada, com o pessoal esperando, com tudo bem, com muita tranquilidade, sem ter nada, sem a reclamar do seu atendimento? Então, tudo isso aí impacta no seu consultório, tudo isso impacta na sua atividade de consultório. O marketing é importante, a gente vem fazendo marketing desde que chegou em Natal, antigamente era jornal impresso, a gente escrevia em jornal, dava entrevista, então isso era importante, e o marketing passou para ser jornal digital, e toda ação que você faz em termos de sociedade, também agrega ao seu consultório. Então, é importante também ter atividades de sociedade para alavancar também a especialidade e ao seu consultório. Então, o marketing pode ser TV, pode ser YouTube, então toda a ferramenta que lhe dê visibilidade, que você possa mostrar o seu trabalho, é importante para assim o paciente chegar ao seu consultório. Você tem um consultório, às vezes, num prédio, num edifício, que não tem, não passa na rua, os carros passam, não sabe nem que você está com esse consultório lá, e quando é uma clínica de rua, talvez seja melhor a visibilidade, mas você precisa ter as atividades, quer dizer, todo um portfólio de divulgação importante. Rádio também é importante, entrevista em rádio, podcast, hoje que é a moda, fazer podcast também é muito bom, dá visibilidade. Então, as redes sociais é importante, é uma ferramenta de contato, é uma ferramenta de interação com o público, e você tem que estar realmente conectado, não pode estar dissociado. Isso também estou falando muito para aqueles colegas que já estão com 20, 25 anos já de profissão, que às vezes dizem, não, isso não vale nada, eu tenho já a minha carteira de clientes que já está muito boa e tal, mas ao longo do tempo essa carteira vai diminuindo, porque tem mais colegas que vão chegar no mercado, e isso vai diluindo. Então, se você tem realmente uma interação em termos de rede social, você mantém sim a sua clientela, mantém sim o seu consultório cheio com mais coisas. Mostrar sempre novidades, realidade aumentada, os tratamentos mais importantes, mas o que também dá, como eu já falei, uma perspectiva melhor do consultório, é quando você tem uma ação coletiva, e essa coletiva, o checar bascular é uma dessas ferramentas que a gente usa aqui em Natal, já estamos no sexto ano de checar bascular, e sem dúvida é uma ferramenta que todos os colegas quando a gente faz um movimento, tem os consultórios realmente cheios, aumentam, porque eles vão fazer sim suas avaliações, ou mesmo pacientes que estão com doentes. Novidade sempre é importante, mostrar em congresso que você dá aula, mostrar novidades com a impressão 3D, mostrar alterações que os pacientes não veem normalmente, então isso aí também vai agregar no seu consultório, vai agregar na sua coisa, e aí eles dizem, mas doutor, eu não dou aula, eu não tenho nada de novidade, você mostra os cursos que você fez, você mostra o aumento da sua parte científica, isso também tem valor bastante, os clientes vão ver que você está atualizado, que você tem feito os cursos necessários para chegar a uma excelência no seu tratamento. E finalizando, a gente vê que tudo que a gente vai mostrar em termos de atendimento, é isso aí, ou você quer ter um atendimento de volume, onde pacientes pagam como em clínicas populares, pagam menos e tem muito volume, ou você quer ter um atendimento personalizado que realmente é talvez o melhor tipo de atendimento que possa ser hoje. A gente hoje atende hora marcada, a gente não tem hora de chegada, isso aí é um diferencial muito grande, mesmo nos planos de saúde, eu acho que a gente tem que também frisar isso, o nosso atendimento ele não é diferenciado, ele tem que ser igual para qualquer tipo de atividade, e é claro, a tecnologia, como todos já falaram, tem que estar acoplado, tudo laser, ultrassom, esfriamento, reunidade abuentada, todos estão associados a uma melhor visibilidade do seu consultório. Sem dúvida, a gente está, estou finalizando agora, já está um pouco passada a hora, a gente quer, mais uma vez, agradecer a todos que estão apresentando agora, vamos ter o nosso próximo encontro no próximo ano, vai ser em junho, provavelmente, e a gente quer convidar vocês, e vai ser presencial, e vai ser em pipa. Então, já estou fazendo o convite, a doutora Marcela está aqui, só para a gente finalizar essa sessão, e vou passar depois aos últimos, e vocês vão estar convidados presencialmente para estar aqui em Natal, e não mais virtualmente, eu vou o segundo virtual, esperamos que a pandemia nos deixe convidar vocês para vir a Natal para fazer esse nosso encontro. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gutenberg. Antes de passar a palavra para a Marcela, eu vou convidar rapidinho para que possam tecer suas considerações e fazer suas perguntas, o doutor Marcondes Figueiredo, ele que é cirurgião vacilar, doutor em cirurgia vacilar pela Universidade Federal de Uberlândia, professor do curso de medicina do IMEPAC, doutor Marcondes, a palavra está com você. Doutor Marcondes está conosco. Ele está, mas não está, está só a fotografia dele. Doutora Sara, quer fazer algumas considerações finais também? Eu gostaria só de agradecer a presença de todos, foram excelentes aulas e parabenizar a doutor Gutenberg também por nos trazer uma realidade, a gente sabe que a gente tem, teve ótimos cirurgiões vasculares aí, mas assim, realmente a proximidade, Pernambuco, Rio Grande do Norte, então a gente consegue vivenciar um pouco mais a nossa realidade. E eu queria parabenizá-lo também pela questão, por nos trazer, né, e nos fazer perceber essa questão de saber qual que é o público-alvo que nós precisamos atingir e qual que é o público-alvo que você almeja, né, porque hoje a gente sabe que nosso grande volume realmente é convênio, então eu acho que fazer um atendimento diferenciado, mesmo que no convênio, já faz uma diferença na nossa prática clínica, e doutor Charles também, que eu não parabenizei, para nós também é um excelente exemplo, né, de como tratar o paciente numa única consulta, num único atendimento, então, assim, gostaria de parabenizá-lo também, e agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui nessa mesa com cirurgiões de tanto renome. Eu acho que o Marcon não conseguiu, João, eu acho que precisa encerrar, porque o Marcon não conseguiu conectar com a gente, então vamos, a gente está um pouquinho atrasado já, Ok, perfeito, então eu agradeço o convite, agradeço a presença de todos os participantes, palestrantes, excelentes apresentações, espero que nós possamos nos encontrar em 2022, e encerramos aqui, então, a nossa sessão para dar início ao próximo palestrante. Bom dia a todos. Tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL